Música Amigo Mestre Jesus, Pai de finita bondade, Amigo Mestre, nós agradecemos, agradecemos pela vida, pela oportunidade de mais um dia de transformação, mais um dia de aprendizado, mais um dia de doação. Amigo Mestre, nos abençoe nesta manhã, trazendo os teus ensinamentos, trazendo essa conexão, Mestre, para que possamos ser uma luz no caminho deste planeta. Pedimos, Mestre, que abençoe esta casa, que abençoe os trabalhadores, que abençoe a palestrante Isabel Guimarães. Mestre, que a tua luz, a tua simplicidade e o teu amor envolva todo este salão, transformando o Mestre em guerreiros do amor, em guerreiro da busca da autotransformação. Acolha, Mestre. E em seguida, nós agradecemos, sim, a presença da equipe espiritual que rege este Evangelho. Que sejam acolhidos pelo embalo da música, mas também dos sentimentos que carregamos neste momento. Abençoe este trabalho, hoje e sempre. Bom dia, amigos. Estamos felizes, a casa está feliz, estamos em um movimento de amorosidade. E hoje, nós vamos ter Isabel Guimarães como palestrante, e a companheira Denise, que vai fazer a leitura do Evangelho. Capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe, deixa seu pai, sua mãe e seus filhos, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão, caminhando com Jesus, ele se volta para ela e lhe diz, Se alguém vem a mim, e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós, não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas 14, versículo 25 a 27 e 33. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus 10, 37. Certas palavras, muito raras, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina não sofre com isso nenhum atentado. escrita depois da sua morte, porque nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito acreditar que, neste caso, a essência do seu pensamento não foi bem interpretada, ou que não é menos provável o sentido primitivo sofreu alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Teria sido suficiente que um erro fosse cometido uma primeira vez para que fosse repetido nas reproduções como aquele que se vê frequentemente nos fatos históricos. Bom dia. Vou botar aqui, senão não enxergo vocês. Bom dia a todos e todas. Isso, o pessoal aprendeu. Tem que ser assim, eu digo bom dia a vocês, vocês respondem bom dia, Abel. Vamos de novo? Bom dia, pessoal. Ah, ficou bonito agora. Ficou parecendo até o coral, né? Gente, essa passagem do evangelho, ela nos remete não só a uma reflexão em torno do que realmente Jesus quis trazer com esta fala tão estranha a muitos das passagens do seu evangelho, nos leva primeiro a uma reflexão em torno da interpretação. veja, a mensagem de Jesus é de tal magnitude que atravessou os tempos, melhorou, estava baixo, né? Que atravessou o tempo. São mais de dois mil anos e nós estamos aqui ainda tentando, tentando interpretar. E ainda há controvérsias em relação à sua interpretação, porque as interpretações são as mais diversas possíveis. Então nos leva a refletir na força do que foi dito. E por que o que foi dito tem esta força? Por que Jesus não falou ao ego? Ele não falou para as pessoas daquele tempo, os egos daquele tempo, a cultura daquele tempo. Ele falou diretamente ao espírito imortal. Como a linguagem que ele usou foi uma linguagem, ou melhor, a mesma linguagem do inconsciente humano? Esta linguagem metafórica, por isso, os seus ensinamentos não se perdem, não se perderão jamais. Porque são ensinamentos, são conhecimentos que falam do espírito, ou melhor, falam do espírito ao espírito, para o espírito. Como o espírito é eterno, imortal, assim, a sua fala, os seus ensinamentos, também os são, imortais. Então, a fala de Jesus foi uma fala a partir de metáforas, de uma linguagem simbólica. E o nosso inconsciente é um inconsciente que simboliza. Nós entramos em contato com os nossos conteúdos inconscientes através de símbolos. Porque o símbolo, ele é capaz de traduzir aquilo que, em palavras, não conseguimos traduzir. um ritual, por exemplo, é uma forma de simbolizar. Ritualizar é uma forma de expressar aquilo que nós não temos palavras ou não conseguimos explicar. Nós ritualizamos sentimentos, emoções. Por quê? Porque não conseguimos, muitas vezes, traduzir de forma adequada. As palavras, embora a riqueza... Eu vou tirar isso aqui um pouquinho, porque está embarcado. Eu estou enxergando menos com ele do que com ele. Mas se eu ficar assim, meia de olho apertado, que já é, não se preocupe, não. As palavras, embora toda essa diversidade, toda essa complexidade, porque desde que nós saímos dos primeiros grunhidos a sofisticação da linguagem, nós passamos da linguagem em relação à nominação de coisas materiais até o nominar o imaterial. Nós nominamos coisas que não existem na natureza. Nós nominamos e sentimos. Alguém aí já viu o ciúme? A inveja, o amor, o ódio. E eles existem? Sim, existem. Então, veja a sofisticação da nossa linguagem. Nós fomos capazes de nominar o não material, porque nominar a pedra, a árvore, fica mais fácil, não é? São coisas, existem. Mas nós conseguimos também nominar aquilo que não está no material. Então, mesmo com essa sofisticação da linguagem, nós ainda não conseguimos alcançar a tradução de todo o potencial e de todas as emoções e sentimentos do Espírito imortal. Ainda não conseguimos. Sempre nos faltam palavras. Vocês já sentiram isso? A gente ficar procurando as palavras que possam traduzir aquilo que nós estamos sentindo ou vivendo, e não encontramos. E, às vezes, a forma que nós temos de expressar, e isso como é? Às vezes, nós expressamos através dos símbolos. Quer ver uma coisa que deixa o povo criativo? Está apaixonado. Eita, que o povo fica criativo. Quer contratar um helicóptero, jogar pétalas de rosa, botar vela na escala, que dá para botar fogo na casa. E aí, é todo um ritual que a gente fica querendo expressar o tamanho daquele sentimento. Porque paixão é um surto, vocês sabem, não é? É um surto, gente. Se vocês forem ver direitinho os sintomas e contar para o psiquiatra, ele passa um tarja preta para vocês. Então, as pessoas ficam querendo expressar, de alguma forma, o tamanho daquilo que estão sentindo. Então, é importante, cada vez que a gente lê o Evangelho, cada vez que a gente busca a interpretação do Evangelho, que tenhamos em mente que a linguagem do Cristo é uma linguagem metafórica. E esta linguagem, através de metáfora, exige uma interpretação. E exige, ainda mais, uma contextualização. E exige, ainda mais, uma atualização. Senão, nós ficamos dogmáticos. E vamos fazer uma interpretação de algo que foi dito em um contexto de mais de dois mil anos atrás. Diante de uma realidade de conhecimento humano infinitamente menor do que o que nós temos hoje. De evolução espiritual também, muito atrás do que nós temos hoje, porque nós estamos avançando, é claro. Imagine se interpretarmos essas metáforas sem fazer a devida contextualização. Em primeiro lugar, entendendo que é um simbolismo que é usado para fazer com que o inconsciente, com que o espírito imortal compreenda o que está sendo dito. E que estas palavras possam servir em todos os tempos e sempre ao espírito imortal. Então, veja, há o nível evolutivo de Jesus em todas as instâncias, no material, no intelectual e no moral, a capacidade de trazer ensinamentos que perduraram e perdurarão ao longo do tempo. sem jamais perder a sua função que é de trazer esclarecimentos sobre o espírito e para o espírito. Por que sobre e para? Porque nós somos co-criadores de nós mesmos. Nós, e aí a gente já entra naquilo que a metáfora do se você não odiar pai, mãe, filho, não deixar tudo e me seguir. Que metáfora é essa? é uma metáfora que nos conduz a assumirmos a responsabilidade por nós mesmos. Vamos substituir a palavra odiar pela palavra autonomia em relação a. É um olhar que não é o olhar do ego, mas é um olhar do espírito sobre as relações familiares. É um convite a uma mudança de olhar porque nós responsabilizamos muitas vezes não vocês aqui eu tenho certeza Esté ali que é um espírito iluminado, Denise mais ainda. Chega, fica saindo luz ali, vocês estão vendo a luz saindo delas ali? Nós temos o hábito nós, o povo do mundo aí, né? de responsabilizarmos os outros pelas nossas dificuldades. E quando a gente não acha ninguém para responsabilizar, a gente responsabiliza os espíritos desencarnados, a gente responsabiliza Deus, meu Deus, porque eu, porque assim, porque eu sou uma pessoa tão boa, meu Deus, não faço mal a ninguém. Será? E isso me acontece. Então, nós muitas vezes temos esse, é um convite do Cristo a uma maturidade, a sairmos da infância em relação aos nossos sentimentos, emoções e aquilo que nos acontece. A responsabilidade pelo seu processo de evolução é seu. Tome as rédeas da sua vida e pare de responsabilizar seu pai, sua mãe, seu filho, seu chefe, o governo, quem quer que seja, pelas coisas que lhe acontecem. Tome as rédeas da sua vida como espírito imortal, assuma esta responsabilidade e ao mesmo tempo esta autonomia em relação a sua própria trajetória como espírito imortal. Saia da infância, deixe de ser criança, deixe de mimimi, todo mundo aqui sabe o que é mimimi, não é? Sabe não? Eu sempre ensino mimimi, eu ensino aos meus pacientes, nas pessoas, mimimi vem de milindres, tem gente que é cheia de mimimi, mimimi, porque não me chamou, porque não me convidou, porque não sei o que, porque não reconheceu o meu mérito, porque isso, porque aquilo. Vamos sair do mimimi, porque eu sempre digo, gente, menos mimimi, mais rá, 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 que é muito melhor. Então, nós nos vitimizamos e nos desresponsabilizamos pelas nossas atitudes. E está na moda se desresponsabilizar. Fazemos as escolhas e quando as consequências chegam, nós ficamos procurando a desculpa conveniente para nos desresponsabilizarmos das nossas escolhas. O ser humano maduro é aquele que não responsabiliza ninguém pelo que lhe acontece. E é aquele, principalmente, que assume as consequências das suas escolhas. Qual é o problema de escolhermos equivocadamente? Às vezes, as pessoas ficam sofrendo para sustentar um ponto de vista que nem elas mesmas acreditam mais, mas ficam tomadas de um orgulho e de um sentimento de que se assumir o equívoco vai estar num lugar de inferioridade. Não, pelo contrário. A capacidade de assumir tantos equívocos quanto as consequências das escolhas que considerarmos equivocadas dá uma demonstração de grandeza, uma demonstração de maturidade espiritual e psicológica, porque senão ficamos como as crianças as crianças são assim. Derrubam as coisas, fazem as coisas. Foi eu, não, viu? Negando o óbvio ululante. Por que nós não assumimos quando nos equivocamos? Porque esta dificuldade é preciso entrar em contato com a nossa grandeza como espíritos para que possamos suportar a nossa pequenez. é o contato com este sentimento de ser um espírito de Deus fadado ao controle, ao domínio da sua própria existência. Entrar em contato com esta grandeza é que nos capacita, é que nos dá o respaldo necessário para que possamos entrar em contato com a nossa pequenez, mas sem contato com as nossas ignorâncias, as nossas limitações, os nossos defeitos, com aquilo que nós sentimos, mas não gostaríamos de sentir, esse é o passaporte para a evolução do espírito. Porque não é no exercício e na demonstração daquilo que nós já alcançamos como virtudes que nós vamos evoluir. Ótimo! você já sabe que fazer o bem é bom, ótimo, parabéns, sim, e daí, e agora? Você acha que isso é suficiente? Você acha que não fazer o mal é suficiente para o seu processo de evolução? Saber lidar com a nossa dualidade, saber lidar com o bem e com o mal, saber assumir as responsabilidades pelas escolhas que fazemos, saber e conseguir suportar a dor moral dos nossos erros, do passado e do presente e ainda os futuros que cometeremos, sim, porque ainda cometeremos muitos, porque nós somos criaturas que estamos em formação, se estamos em formação, então, vamos errar, erramos. Que grande dificuldade é essa de se olhar no espelho ou para alguém que você feriu de alguma forma e dizer errei, eu estava equivocada em relação a isso, sabe qual é a maior dificuldade para assumirmos os nossos equívocos? É a incoerência, a incoerência, porque nós fomos adestrados para a dissimulação dos sentimentos, das emoções, a dissimulação do que nós realmente queremos, dos nossos interesses, então, às vezes agimos e fazemos escolhas equivocadas porque pensamos de um jeito, sentimos de outro e agimos em contradição com aquilo que pensamos e sentimos e quando fazemos isso e fazemos escolhas por caminhos que nos levam a consequências que nós não esperávamos ou não gostaríamos de ter, nós temos muita dificuldade em assumir porque na verdade não era bem aquilo que nós queríamos, queríamos outra coisa e não tivemos a força, a coragem de ir adiante naquilo que nós realmente gostaríamos de ter, de fazer, de ser. Estamos muitas vezes envolvidos com tantas informações e com tantos estereótipos e com tantas certezas de como se deve ser, do que é que se precisa para ser feliz. É uma confusão, eu falava esta semana num café da manhã com meu marido, eu disse assim, a gente não pode comer mais nada que tudo está com isso, está com aquilo, é melhor a gente viver de luz então, porque não pode comer isso que tem aquilo e tem não sei o que, cada hora muda, uma hora o ovo pode, daqui a pouco não pode mais, uma hora o limão que é bom, daqui a pouco não pode mais, e a gente fica meio doido, porque o volume de informações, eu estou falando aqui de coisas, dando um exemplo simples, de coisa material que gera tanta confusão, agora pense, no quanto nós somos esticados daqui para lá, de lá para cá em relação a sentimentos, emoções, valores, toda hora é uma velocidade que as coisas mudam e eu vejo, assisto, leio, as pessoas com muita dificuldade em se posicionarem em relação às suas verdades, em relação às suas certezas ou pessoas aferradas às suas verdades e às suas certezas de maneira tal que mesmo quando o óbvio e o ululante está diante delas, elas continuam negando, por quê? Porque perder as certezas significa entrar num terreno move disso que o ego se assusta, mas entrar neste pântano é a forma de alcançarmos as montanhas, a luz. Para alcançarmos a luz, nós precisamos aprender a lidar com a escuridão da nossa alma. São nesses momentos de escuridão da alma que nós encontramos o nosso verdadeiro valor. São nesses momentos em que nós caminhamos pelos labirintos, pelos pântanos e matas escuras da nossa alma que nós encontramos os tesouros. Aquele tesouro que o Cristo colocou em outra passagem do Evangelho que o ladrão não rouba, que a traça não rói. Quando nós não temos a coragem de entrar nesses espaços psíquicos, esses espaços da alma que nós tememos, nós não conseguimos amelhar tesouros internos. E aí, o que é que nós fazemos? Procuramos compensar amelhando tesouros materiais. Porque depositamos o nosso valor naquilo que temos de material. Já que internamente estamos no deserto, no vazio. E o que é que nós vamos levar? Eu não sei se alguém já disse para vocês, mas vocês vão desencarnar. Desculpa aí, tá? Vão desencarnar. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quando você desencarnar? Porque eu espero que seja antes de mim, para vocês me esperarem lá com a festa. Quando vocês desencarnarem, o que é que vocês vão apresentar? Quais foram os tesouros que vocês amelharam e que podem levar? Porque esqueça o seu celular, sua casa, sua roupa, tudo, tudo que você tem, até seu corpo físico, vai ficar. O que é que contar a história da sua vida? O que você vai levar realmente? Você vai levar as queixas? O mimimi? Porque meu pai foi assim, minha mãe me tratou assim, ok. Eu sinto muito, e quando eu digo sinto muito, vai ser nenhuma ironia. É de verdade que você tenha tido uma infância difícil. Que seus pais não tenham sido para você o que você gostaria que tivessem sido. Eu sinto de verdade quando alguém me conta uma história, seja aqui no centro, seja no consultório, eu me solidarizo com aquela criança que sofreu, mas é preciso pegar na mão desta criança e tirar deste lugar do sofrimento, porque você não é mais uma criança. Agora você é um adulto, e como adulto, pegue as rédeas da sua vida, você vai passar o resto da sua vida se lamentando pelo que você não teve, ou você vai ressignificar a sua história e construir a partir da agora. com o conhecimento que você já tem, com a capacidade que você tem agora de ir lá atrás para libertar também seu pai e sua mãe, que às vezes já estão na pátria espiritual, mas aprisionados no seu ressentimento, aprisionados pelos seus ressentimentos, por aquilo que eles não conseguiram. Pai e mãe são pessoas, são espíritos em evolução. Todo mundo é espírito em evolução, até político, é espírito em evolução. Embora às vezes a gente tenha vontade de torcer o pescoço deles, são espíritos e esse olhar espiritual é o convite de Jesus com essa moral tão estranha. É se desvincular de uma imagem criada de pai, de mãe, de filho para um olhar de espíritos em evolução. Espíritos, mesmo porque esses lugares mudam. Quem sabe na próxima encarnação qual é a configuração familiar? Será que seu filho não virá como seu pai? Como será a nova configuração? Nós estamos em uma história. Essa encarnação é um capítulo da história da nossa existência. Não é a nossa existência inteira. Tudo que nos acontece agora tem vínculos com o que aconteceu antes e terá desdobramentos com o que vai acontecer depois. Qual é a escolha que você faz hoje, agora? Viver aprisionado, aprisionado ao passado ou ressignificar esse passado com esse olhar espiritual compreendendo que seu pai, sua mãe, seus filhos e você enquanto filho são espíritos que viveram uma história, um capítulo de uma história, liberte-se e liberte seus pais, liberte seus filhos também. Vamos sair desse aprisionamento e isso não tem qualquer vinculação com o afeto, com o amor. Isso não é para você deixar de amar os seus pais, os seus filhos e os filhos a seus pais e vice-versa. É para que você tenha um olhar mais ampliado em relação à dinâmica das relações entre os espíritos. É para que você assuma-se como espírito imortal porque este caminho da individuação que não é individualismo, da individuação, o que é a individuação é você conseguir alcançar a expressão máxima daquilo que você nasceu para ser. Todas as experiências que você viveu como espírito, até agora, é uma trajetória para que você possa alcançar plenamente as suas potencialidades e vir a se tornar o que você nasceu para ser. Qual é a tarefa de cada encarnação? A expressão máxima, porque máxima, porque ainda não conseguimos alcançar a plenitude, mas é a expressão máxima daquilo que nós nascemos para ser, porque quando Deus criou cada um, criou com um propósito. então existem tarefas que só você pode fazer, só, são únicas, as tarefas são únicas e intransferíveis. E quando nós fazemos contato com esta singularidade, com essa individualidade que somos, aí nós entramos em contato com a nossa grandeza. e quando nós fazemos o contato com a percepção de que todos nossos pais, nossos filhos, amigos, são singularidades, isso nos coloca em contato com a nossa pequenez. Porque se você entra em contato apenas com o fato da sua singularidade, tem muitas pessoas que abraçam uma religião e passam a se achar a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote. Entram em contato ou fazem ou praticam a caridade e acham que estão diferenciadas ou que são diferenciadas em relação a esta singularidade, mas somos todos singularidades. Há potencialidade para nos tornarmos aquilo que nascemos para ser. A semente está em cada um de nós. Ou melhor dizendo, a árvore em forma de semente está em cada um de nós. É só uma questão de tempo para germinar. Quando passamos a olhar desta forma, a nossa relação conosco mesmo e com o outro também muda. Então, os nossos pais, os nossos filhos, aquilo que nós precisamos carregar como o nosso, como a nossa, como diz Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É a mesma coisa que dizer assim, pegue a sua cruz e carregue. Carregue aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. não deposite no outro a responsabilidade pela condução da sua vida. É uma escolha sua. Você é um Espírito de Deus. As potencialidades que dormitam em você podem ser trazidas à tona na medida em que você enfrenta com coragem as adversidades. porque as adversidades elas são importantes e necessárias para despertar em nós aspectos do nosso psiquismo, da nossa alma que estão adormecidos para que essas potencialidades possam surgir. Então, o olhar espiritual sobre os acontecimentos é o convite do Cristo. Se você olhar apenas com o olhar do ego, das satisfações imediatas, sem se perceber e sem perceber o outro como Espírito imortal, esta moral vai lhe parecer estranha. Mas se você olhar com esse olhar espiritual a partir da eternidade do Espírito, vai lhe parecer bastante coerente este desvincular-se de laços que nos aprisionam, de laços que não nos conduzem a uma maturidade como Espíritos. E vocês vão entender que isso não tem nada a ver com o afastamento afetivo. Tem a ver com o processo de libertação de amarras que são fictícias e que nos impedem de voar, de crescer. Cada um precisa se perceber como um pássaro livre que voa para onde quer e que retorna quando quer. Mas, às vezes, nós queremos aprisionar as pessoas e nos aprisionamos. Às vezes, o Espírito precisa e viver determinadas experiências e nós precisamos compreender isso e também precisamos estar atentos às nossas próprias necessidades. Quantas vezes nós nos aprisionamos às circunstâncias, a determinadas coisas que, principalmente aquela galera que já passou do 4.0, 4.5 hoje em dia, que a gente está vivendo mais, as coisas estão se prolongando mais. Às vezes, a gente entra na metanoia. Está aqui a metanoia? Quase parecido com a paranoia, quase lá. A metanoia é um questionamento profundo, é uma crise existencial. É uma crise em relação porque a partir da metade da vida, a gente começa a descer a ladeira, não é? A gente sobe na montanha, chega lá, que lindo, aí começa a descer. O que a gente vê lá embaixo? Quem está nos aguardando de braços abertos? Quem é? Vocês não sabem, não? Ninguém avisou para vocês? Ela, ela, aquela que vocês sabem quem? Aqui não se diz o nome. De braços abertos. Venha, venha. Agora vamos viver numa outra dimensão, num outro nível de consciência. Venha, meu irmão, venha. E você, querendo andar para trás e faz plástica e não sei o que, e corre, malha, toma um bocado de vitamina, correndo, mas parece que a gente está numa esteira, que a gente corre, 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 mas nunca consegue sair. E aí a gente vai indo. E isso provoca em nós essa percepção da finitude da vida. provoca em nós uma série de questionamentos em relação ao que realmente tem valor, em relação ao que realmente vale a pena, em relação aos nossos sonhos, às nossas frustrações, aquilo que nós não realizamos e entramos numa paranoia de que se eu não fiz até agora, agora acabou. A única coisa que eu digo que não pode mais ser feita é o seguinte, se você não ficou rico até os 45, não vai ficar mais. Aceite que dói menos. Entendeu? Pronto. Tem até uma listinha no Facebook para você saber se você é pobre ou não, viu? Eu já preenchi lá o meu, deu pobre no final. Então, você vai ticando lá no fim, pô, eu sou pobre, nem sabia. Pare de se desgastar com isso. Não se desgaste, não se apurrime. Na próxima, quem sabe, você pede um outro tipo de situação aí. Vamos ver. Quando a gente aprende a viver na pobreza, aí a gente já vence logo essa prova. Aí na próxima, quem sabe, a gente passa pela prova da riqueza. Vamos ver se a gente que é tão ou mais difícil do que a da pobreza. Porque lidar com o poder é algo extremamente difícil em qualquer instância. Seja o poder intelectual, seja o poder do dinheiro, dos lugares que se ocupa. É uma prova bem difícil para o espírito. Precisa estar muito bem preparado para lidar com isso sem se perder nisso ou se apegar a isso de tal forma em que você viva para sustentar o lugar que você ocupa. Olha que loucura você viver para sustentar um lugar e não para sustentar a sua alma. Quando você vive para sustentar um lugar, a sua alma vai empobrecendo. Vai ficando pobre. E você vai tendo cada vez mais necessidade de compensar. Você entra num círculo louco. Por isso que às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas a pessoa já tem tanto dinheiro e ainda se mete em corrupção e quer mais dinheiro. Por quê? Para sustentar este lugar custa muito caro. Sustentar riqueza requer mais riqueza ainda, não é? Como é que você sustenta tanta coisa que se tem? Eu fico pensando, meu Deus, para que a pessoa quer tanta casa, é tanta IPTU, eu pago um chorando. É tanto caro, meu Deus, eu tenho tanto IPVA e banheiro, tanto banheiro dentro de casa para lavar, quando a empregada não vem, o que a gente faz? Eu fico pensando nessas coisas práticas, sabe? Então, deixa eu ficar com um só mesmo, que é melhor, porque é melhor usar o meu tempo e os meus recursos para alimentar a minha alma. Entre ter um carro bom e fazer uma viagem para o Tibete, eu prefiro fazer uma viagem que mergulhe na minha alma, porque isso não vai se perder jamais, mas o que é material vai se perder. E eu não estou fazendo apologia da pobreza, viu gente? Eu estou apenas dizendo que nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar, que é esse olhar espiritual e que nós não devemos nos desgastar, nem entrar em sofrimentos, porque não temos coisas. Devemos nos preocupar em primeiro lugar com a alimentação da alma. E quando conseguimos estar estáveis, nós precisamos, agora, estou estável materialmente, eu preciso agora mergulhar nas coisas da alma, porque é isso. Então, a meia-idade é esse convite, às vezes a gente entra em crise por causa disso, porque viemos sustentando determinados valores e de repente percebemos que esses valores não tinham tanto valor assim. E aí vamos em busca, mas é uma grande oportunidade de transformação também. É uma oportunidade de você se encontrar com quem você realmente é. É uma oportunidade de perdoar pai e mãe, de perdoar a si mesmo pelos equívocos cometidos. Porque Jesus, naquela cérebre passagem da mulher adúltera, quando ele diz assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E que ninguém consegue atirar. É a mesma pergunta. Aquele que nunca errou, aquele que nunca se equivocou, por favor, pode ir embora que já está no reino dos céus, nem precisava mais estar aqui. Quem? Quem? Olhando para o passado, não tem alguma coisa, algo que diga assim, eu deveria ter feito diferente. Não era daquela forma. O que me levou àquela escolha, àquela atitude, não foi bem os sentimentos que eu verbalizei. Então, nós estamos passando por uma grande crise de autenticidade. Então, eu percebo toda esta confusão e algumas pessoas chegam ao consultório em busca, não só de terapia para as suas questões individuais, mas porque estão se sentindo angustiados pelas questões coletivas. E eu entendo isso como uma grande crise de autenticidade. Agora, nós vamos passar por um grande processo de transformação e sairmos do fazer de conta que é para realmente ser. porque nós nos sustentamos muito nas aparências das coisas. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo o pessoal assim no centro, muito bonzinho, muito falando baixinho, meu irmão, não sei o quê. E eu fico como esta pessoa de verdade? Quem é este ser humano? Então, eu prefiro lidar com quem não está o tempo inteiro sobre controle do que com aqueles que estão sempre controlados porque eu fico preocupada onde está a erupção desse vulcão e que horas isso vai explodir? É importante buscarmos então esta autenticidade. Isso não significa você sair por aí escoiciando os outros não, viu gente? Porque a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Porque o pessoal diz, não, Isabel lá na Harmonia disse que é para a gente soltar os bichos aqui agora. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nos aproximarmos da nossa autenticidade e que quando perdemos as estribeiras ou fazemos coisas e escolhas equivocadas ou posicionamentos de qualquer ordem familiar, social, político que nós percebemos que nos equivocamos nós precisamos ter a humildade de aceitar o equívoco com dignidade com dignidade uma das coisas que mais me aborrece é quando as pessoas ficam tentando convencer o outro de seu posicionamento através do rebaixamento do outro da piadinha para que o que vai levar isso? o que vai levar você ficar espeziando o outro está vendo aí fulano não sei o que para que isso? para que? você vai causar no outro o sentimento de afastamento mais ainda o conflito e a dificuldade do outro reconhecer o seu equívoco nós precisamos abraçar o outro e não espezinhar o outro fulano se você está reconhecendo olha isso isso você não acha que você se equivocou nas suas escolhas mas com amor com acolhimento venha fulano me abrace agora agora que nós encontramos um ponto de interseção entre o meu ponto de vista e o seu ponto de vista eu não vou ficar exacerbando o equívoco do seu porque quem sou eu quem sou eu para achar que estou certo e você está errado quem é que sabe realmente neste momento pode ser isso mas amanhã já não sabemos então se encontramos um ponto de interseção um único que seja vamos fortalecer essa interseção porque é dessa forma que nós contribuímos verdadeiramente para uma sociedade cristianizada se não hipocrisia demagogia se não eu digo uma coisa no centro mas na vida eu faço o contrário eu faço o inverso e aí a minha dificuldade para reconhecer os meus equívocos por causa da incoerência então se formos coerentes o que você quer do mundo dê ao mundo o que você quer ao invés de ficar esperando que ele lhe dê dê você quer um mundo pacificado você quer um mundo onde as pessoas se entendam melhor onde as pessoas conflitem menos com menos dor com menos arrogância com menos egoísmo então seja esse agente pacificador seja esse agente amoroso em todos os espaços em que você estiver no seio da sua família com seus amigos em sociedade em todas as discussões em todos os momentos seja aquele agente de ponderação encontre o ponto equidistante entre o que eu penso e o que você pensa para que possamos encontrar esta interseção fortalecer essa interseção respeitando as individualidades as singularidades e as diferenças podemos sim temos todos os elementos e a capacidade a potencialidade de construirmos uma sociedade melhor eu tenho certeza disso muita paz para todos e então a gente